Parou, ele errou, ah, um pouquinho, deixa eu soltar aqui de lado, sabe o que você faz? Você pega e, se não mexer, você pega e respira e solta, daí ele vai achar que tá mexendo, ah, tá filmando? Tô, ai, você fez sombra agora, mãe, é que ele parou, ele tava antes, agora ele... Mas fora de brincadeira, sabe o que você faz? Se ele não se mexer muito, você solta e... Você põe a mão aqui do lado e ele mexe, ai, Erika, não machuca, ai, mas não machuca, mãe, eu aperto, ó, é pele, ó, é pele, ó. Ai, ele é um bundão, faz o que eu quero, ó, mexeu do lado, ó, ó, viu, tá mexendo, ó, é que é muito foca, é muito sutil. Mamãe vai apertar você Mamãe Olha a esquerda Agora eu vi Mamãe vai apertar você Tô filmando Tô filmando, vou apertar você Olha, tá aqui, eu sinto Deixa eu ver Eu aperto aqui, deixa eu ver Eu sinto as vezes as partes dele Olha, ele tá mexendo aqui à esquerda É, ficou, tá um círculo Tá, não tá? Olha, olha Tá mais alto aqui? Tá Ai, meu peixinho Deixa eu, ah, então eu vou cutucar Se eu cutucar aqui, vamos ver se ele mexe ali Toma, as mamãe vai judiar E você agora Mamãe, ó, agora, que nem agora Antes eu tinha mais pele, agora eu não tenho, porque ele tá por aqui Ó Antes eu tinha mais pele pra apertar, agora eu não tenho tanta Deixa eu ver Deixa eu ver se eu cutucar aqui Tic, tic, tic Tic, tic, tic Tic, 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 tic Tic, 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 tic Filho aqui, ó Mamãe vai mexer com você Vou mexendo aqui na barriga Vamos ver se ele Tic, 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 tic Não, vou mexendo Mas é aqui desse lado Ah, desculpa, mãe Que eu tenho que ficar Deixa eu ver agora se ele vai mexer ou não Agora ele parou Ó, aqui que tá mais levantado, que levanta, ó. Agora ele parou. É, puga, sempre encha. Vou dar um stop e vou ver o vídeo. Se mexer de novo, eu gravo.